Via da Moda Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje você tem a participação do Calçados Rosa com as últimas novidades aí do universo feminino em peças especiais. Vale a pena você conferir o que é moda no Calçados Rosa daqui a pouco no programa. Alecrim também participando do programa, até porque eles estão encerrando as atividades no shopping com a linha de decoração. E aí toda a loja está com 40%. Todas as peças, tudo o que você encontrar na Alecrim do shopping JL, você encontra pela metade do preço. Vale a pena você conferir isso daqui a pouco no programa. Em seguida o que é moda na Via Vá em Cascavel. Nós temos um editorial aí com diversas peças de São Paulo e que se você tiver de passagem por Cascavel, se aproveita e dá uma chegada na loja para conhecer e de quebra conhecer todas essas novidades que a gente vai estar mostrando daqui a pouco. Objeto Casa é uma loja de decoração de Cascavel que começa a participar do programa também para mostrar todas as peças diferentes que eles trabalham. No programa de hoje, nós conversamos com a Indiara, que é a proprietária da loja, e ela fala um pouquinho de um evento que aconteceu durante a semana dentro da loja. E foi um leilão das Mil e Uma Noites, em parceria que ela faz com essa casa consagrada de Curitiba, né? O leilão Mil e Uma Noites. E é a quarta edição, com peças super especiais que daqui a pouco a gente vai estar mostrando para vocês. O que encerra o nosso programa é o distílio da Danacaran, do verão 2014, que aconteceu lá fora, em Nova Iorque, e que é o nosso próximo verão. Mas isso para finalizar o programa. A gente começa com Objeto Casa. A gente começa com Objeto Casa.